Vem! 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 Tá ligado? Tá passando vergonha pra caralho Fale o meu cabelo, é inteligente Tem que aprender a rir do que alguém experiente Pra me mexer no calça já roubado Mesmo assim tu tem que levar tudo isso Eu tomo aprendizado Pra ver o que vai fazer Vai decidir você, desculpa te falar Mas hoje tu não vai vencer Porque o valor não fica diferente do lado O que tá de casa então gera tudo E vai usado, tá duro fica doido Tu vai sentar agora Quanto alto só tem como é irmã desse cara Direito de resposta Me derrubou o lugar em vez de contigo Vamos! Tô nesse pra gerar a família Aí bota a mão geral também Passar a cara lá e vai Vem! 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 Corre! Geral que eu vou me irmã com essa mentira Geral que eu vou irmã e eu acho que foi o último da fila O papo é muito correto Você paga do vagabundo Você que é trouxe pelo resto de todo mundo Vem! 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 Porque eu vou chegar o próximo fazendo minha improvização Eu lembro que vão aprendizado e você pode crer Aprendizado eu nunca vou baixar a cabeça pra você Vem! 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 Vem A minha camisa tá pra GNAD, eu tenho essência O seu programa é James C, meu mano, é só pra qual aparência O golpe é um gelado sem gracinha Então depois não reclama, não venda se chamar de modinha Porque ser sapo é parceiro, se instar é mais que isso Você é o tipo que não sapo que o rap é compromisso Porque a pacotia é verdade, você é hoje Pra que hoje você pegou essa cena na primeira fase O jogo te virou, então eu sei que a bambulha é muito novo, papo reto, sei que a bambulha Porque você sabe que eu chego rimando Você é a hora que eu parceiro, mas o rapato que a tia tá aí cantando Porque você sabe o que eu chego na moral Fazer um freestyle em cima do instrumental O papo é reto no improvisado Não vou passar vergonha, você que tá apanhando pro rapato Virando de rejuízo, MC Loroche MC Robaldo Eu vou te falar novato, caralho Tu tá na guerra, tem que tá disposto pra apanhar Virando Robaldo Tinha ideia menino Não sabe do conceito Se tu quiser eu te ensino Ele é Robaldo Viado Eu rimo sem calor Oroche é personagem bravo Tu tem nome de deputado, vereador Tu tá de sacanagem pra minha cara Bargulho fica doido, tu sabe a sua rima rara Tô com meu forte e eu tomando Red Bull Tu lá e ouro incorporado Peguei João Benimaru Tu tá de sacanagem Eu também não abaixo a minha aí, fuma um gudã Só abaixa a cabeça de baixo pra cachorro da termona Que bagulho grande, mano? Eu quero te ajudar Amo que eu te ajudar Eu tô com ko Nelson Dos rimas em duas Lativando, eu tô com a gudã Eu vou terminar Eu termino Júpeno Eu tô jogado em uma hora Se linda que eu vou te falar Tu amando mais, much more Nessa rima, caralho que vou botar Tudo que você tinha pra passar, meu manito, que todo dia você tem mais para passar e o marcará pra quê? Mais para aprender que papo é errado Meu mano, você sabe que você tá alimentando o Robaldo Eu roubo o talento dos outros na improvisada O tempo ficou meio difícil porque você já esqueceu em casa A lugar vai passar, a realidade que tá, eu não sou em casa Agora eu vou mostrar, tá brilha doido Hoje tu senta na vara, a única coisa que tu roda a salsicha no mercado vai na vara Você sabe que o meu parceiro já presto pra galera Eu não roubei a salsicha assim, a ideia é louca Eu roubei você esquecendo tudo a boca Eu não tô de ralagem, eu não tô de ralagem Quem já viu, padrinho, mais, tu conhece o professor Crompo, tá macho, tá macho, macho, macho Eu sou o padrinho, mais, que não sou mendigo Entende a vida, filha, você perde, conhece o mano Perna, eu tô rico Você sabe que você tá de frente, tem que te rodar Não existe o outro caminho, tu vacilou Você botar no palo e o beck, tu fica na intercessão Não existe o outro caminho, não existe o outro caminho Eu não escolho nenhum dos dois do meu parceiro Porque você sabe que no freestyle eu sou rei mais verdadeiro Ainda manda filha sem gracinha, já quero pra pé de ela Porque você sabe que você não aguenta não aqui Tá ligado meu parceiro, escuta por outro peito Eu te ganho na peleira, no freestyle, no conceito Qualquer conta, qual que você vai esportar a qualidade Esportar essa porra, meu maior criatividade Ele falou que eu sou prevendo, se preparo Se você for se prevendo, vem quem pediu seu impeachment da batalha Porque eu não sou ataca, eu não sou bota Você vem no ataque, eu te mato na resposta Padrão europeu Padrão europeu, mano Batalha europeu, quem fala que sua moçada é favelada é mentira Tudo europeu Batalha europeu, quem fala que sua moçada é favelada é mentira Segunda batalha da noite Decisão tá na mão de vocês MC Roboto, MC Roboto Eu quero ver esse caldeirão tremer, mano Barulho para quem gostou mais da rima do MC Roboto Barulho para MC Roboto Mão pro alto junto Mão pro alto junto Paralhe esse Orochi Mão pro alto que vai sendo esse remandão Barulho para quem gostou mais da rima do MC Roboto Barulho para quem gostou mais da rima do MC Roboto Porra, fodeu, mano Araraux